Bom Jesus do Norte Preparando para que amanhã eles já comecem o canteiro de obra Já estão começando a instalar o tapume Para que a obra comece a sair do papel prontamente dita Muito legal, agora uma pergunta que todo mundo brinca comigo na rua Essa obra vai andar igual está andando as outras rapidinho e no ponto certinho? Se Deus quiser, com a equipe que nós temos aqui Netinho, nosso engenheiro, Geliana, nossa engenheira, Elisiana, nossa engenheira Bruno, nosso engenheiro, o Guilherme é o estagiário de engenharia Estamos fiscalizando todo dia para que essa obra em um ano Esteja concluída a nova escola São Sebastião do bairro São Sebastião Meus amigos, vai ser a escola mais moderna de Bom Jesus do Norte Cazé, e os nossos agradecimentos? Então, nosso agradecimento primeiramente a Deus Por ele poder nos dar essa honra de podermos estar aqui hoje Para poder realizar esse lindo trabalho Ao prefeito Antônio Gualhano, nosso Toninho Gualhano O nosso amado prefeito Ao vice-prefeito Marcão, a todos os secretariaços que têm trabalhado de forma contínua E agora também ao nosso governador que fez o aporte desse financeiro Juntamente com a Secretaria de Educação Então a nossa gratidão vai para todos esses Que não têm medido esforço para o trabalho continuar Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte É para você que a gente trabalha Juntamente com a Secretaria de Educação